Cê é o bichão mesmo, hein doido? 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 Vou tá levando ali pra capital, Cuiabá Essa escavadeira aqui não pesa tanto, só 13 toneladas Então é de boa aqui pro vovão Só checar aqui primeiro a configuração do caminhão Pra vocês verem direitinho, né? Olha só, é a série NL 1989 6x4 340 cavalos E o câmbio de 16 velocidades No caso aí na verdade são 8, né? Só que tem redução em simples Aí vira 16 Bora aqui na maciota, né? Até a saída mineradora Ali na BR a gente bota pressão O ruim dessa prosta aqui é a BR Que ela não tem eixo direcional lá atrás Então fica bastante difícil de curvar, né? O ruim dessa prosta aqui é a BR Lembrando que tudo aqui nesse conjunto Tá muito bem funcional Olha só, tanto seta Luz de ré, né? Só falta achar ré Achando a gente ver aqui a luz Setinho e tudo mais Quando eu ligo o farol aqui Farolete, né? Tanto aqui quanto do cavalinho Tudo da animação dele também Funcionando perfeitamente E é isso aí Vamos que vamos Perfeito mesmo, hein? Agora o negócio é sair daqui, né, cara? Você liga só Pensando em estrada ruim Olha só, tá patinando pra caramba Mas tá indo Bem aos poucos, né? Vamos começarmos aqui a viagem Já tá passando aqui uns apertos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha só, cara Olha só, cara Quase que tomba, hein? O gás aqui não é muito legal de passar, né? Mas dá nada Vamos que vamos Finalmente passou aqui Depois de patinar bastante Mas agora já era Só motivo Botando pressão aqui Até Cuiabá, né? Eu espero que vocês gostem da viagem Se vocês gostarem Deixa aquele joinha Pois é muito importante Ir pro canal Não esqueça de se inscrever também De fazer parte da família Tamo junto, hein? Bora na pressão aqui NL vai sendo o que liga E vou desativar aqui Nenhum bloqueio diferencial Pois é que agora vai ser pressão, hein? Então dá a prancha aqui E anda, maluco Comendo aqui um pouquinho De faixa Cara, é muito complicado Aqui rodar com prancha, hein? Ela é muito larga, né? Parar a Saway Tá ajudando, se liga Olha só É a 364, né? Confundi totalmente E aí É, enfim 304, né? Fiscalização eletrônica aqui de 40 por hora Então se bora reduzir aqui o broto Então quebra a mola aqui na frente também Eita mulher doida Quase que pego nela ali Do nada a Lina já passando ali na faixa Ela entrou de uma vez E aí é pra acabar Tomar muito cuidado aqui nas curvas Olha só, é quase impossível não comer faixa Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, chegamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vou puxar aqui mais um pouquinho, né? Porra, acho que é triste de estercer, cara. Muito comprida, né? Será que ainda vai dar certo? É, deu não, hein? Bora encostar mais aqui. Agora sim, galerinha. Finalmente, truquinho estacionado. Manete puxado e truco desligado. Agora é só efetuar aqui o descarregamento da escavadeira, né? E faturar aquele money. Então simbora. Olha os carinha, será que é top? Serviço completado aqui, galerinha. Bom trabalho. Infelizmente não deu excelente, né? Mas tá valendo. Rodamos aí 179 km em 6 horas e 1 minuto. 6 horas, né? Bora arredondar. Um trecho ali com um pouco de serra e curvas muito fechadas. Faturamos aí 3.731 reais e 201 de experiência. Então aqui agora é só descer mesmo. A escavadeira e já era. Sai aqui vazia, procuro de outro frete. Mas então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Aqui dessa viaginha muito bacana, que eu curti pra caramba o que a gente tá fazendo. Se vocês gostaram aí, galerinha, deixa aquele joinha, que é muito importante pro canal. Não se esqueçam aí também de fazer parte da família se inscrevendo. Ativar o sininho da notificação. E deixem também sugestões para os próximos vídeos. E o que eu devo estar fazendo aqui no ETS2. Só devo estar engatando outro cavalinho aqui nessa prancha. Puxando outra carga também, né? Então deixem nos comentários as sugestões de vocês. Pois é muito importante ir pro canal. E é isso aí, tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Falou, abraço! Can I be your super hero?